Deixa eu colocar o próximo, que é o Felipe, que está nos Estados Unidos. Bom dia, Chico. Tudo bom? Oi, Felipe. Boa noite, né? Já de noite aqui, está um sol aqui ainda. Beijo, Felipe. Enfim, Chico, sobre aquela questão que foi vinculada ao senhor, que essa semana houve o aumento da Twister 300, né? E me surgiu uma dúvida aqui. Eu não sei se você também pode pensar assim. No início ela foi botada a 21 mil e um pouquinho, né? E aí agora já aumentou mais. Aumentou quase 24 mil, né? E aí, quando foi anunciado por 21 mil, muita gente foi atrás de comprar e tal. Só que os funcionários falavam assim, olha, não tem a pronta entrega, você vai pagar os 21 mil e você recebe daqui a 4, 5, 6 meses. E aí, se houver um aumento do preço, você vai ter que pagar mais, né? Sim. Vários vídeos você falou isso aí, várias pessoas falaram isso aí. E aí me surgiu uma dúvida. Será que desde o início a Honda estava com a mentalidade de botar esse preço de 24 mil e pouco? E aí ela botou esse preço de 21 mil só para atrair as pessoas irem lá, comprarem e depois elas terem a surpresa de pagar um valor a mais? Isso aí parece coisa de aquela galera de capacete de alumínio, né? Mas depois eu fiquei pensando, será que foi isso mesmo ou não? Não sei o que você pensa disso aí e tal. Eu só acho que isso é uma sacanagem. E eu acho que o pessoal devia pensar em outras coisas, migrar para outras motos. Ou então, às vezes, nem comprar, continuar com a sua, dar uma manutenção na sua moto antiga que você tem e continuar rodando. Investir o dinheiro em outras coisas. Porque dinheiro em veículo não é investimento, né? Valeu, abraço. Eu acredito que sim, a Honda já tinha isso planejado. Porque, cara, a gente está falando da maior montadora de motos da América Latina. É a maior fabricante de motos da América Latina. É a Honda do Brasil. A gente não está falando com a empresa de fundo de quintal. A gente não está falando com a empresa pequena. A gente está falando com a maior de todas. É uma empresa gigante. É uma empresa que tem muitos funcionários, tem uma responsabilidade social. E econômica no país gigante. A gente não está falando que as decisões dessa empresa são decisões milimetricamente calculadas. E calculadas com muita antecedência. Então, nada é de Veneta, assim. Como o Joca, por exemplo. O Joca acorda de mau humor. Ah, hoje eu aumento aí. Não. Até porque a gente está falando de uma empresa japonesa. A Honda. E sim, acredito que eles já tinham. Essa estratégia. Mas tudo isso dependeria do mercado. Tudo isso iria depender de acordo com a aceitação da moto e do público. Mas eles sabem já como é que é o gado. O comedor de capim brasileiro. Eles sabem. São 50 anos de história. São 50 anos oferecendo o capim. E o brasileiro aceitando. Então, eles sabem como é que é o movimento. Eles sabem. Olha, a gente vai fazer assim. Vamos lançar a moto. E aí a gente vai ver como é que vai ser a movimentação. Vamos ter uma ideia. Um termômetro aí, depois de 90 dias. de como é que vai ser o fluxo de pedidos. De fechamento. De pedidos reais mesmo. Das motos. Vamos ter uma ideia. E eles têm tudo isso. Tudo isso em números. Não tem nada de... O achismo. Eles têm números. Eles sabem. Quantas motos estão vendidas, faturadas. Quantas motos, quantas pessoas têm na fila. Eles sabem. Eles sabem tudo. Eles sabem absolutamente quantas motos faturadas, quantas pessoas na fila. Qual é a capacidade produtiva deles. Então, eles fazem essa mescla de informações. E eles têm toda uma visão clara dos próximos passos, dos próximos meses. Assim como, eles também podem fazer uma projeção do mercado em relação ao dólar. Então, sim, pode ser que eles estejam vendo uma crise vindoura. Eles podem estar entendendo que o dólar pode subir daqui a seis meses. E já tomaram a dianteira para não terem que aumentar de susto. E aí, o prejuízo é maior. Então, eles já tomam a dianteira, já prevendo um possível aumento do dólar. Tio Chico, como é que o dólar aumenta? Esse é o diferencial quando você vem para o meu canal. É diferente de você ir para um canal que a pessoa não sabe nem o que fala. É que tudo está ligado no macro. No mercado macro. Se os Estados Unidos aumentar o FED norte-americano, o Banco Central norte-americano, se ele aumentar a taxa de juros, os investimentos em dólar aqui no Brasil, eles saem. E vão para a economia mais forte do mundo, que são os Estados Unidos. Quando sobe a taxa de juros, fica muito mais interessante para os investidores colocar dinheiro nos Estados Unidos. É como aqui que eu falo para vocês sempre. Aplica o dinheiro, está rendendo mais. A taxa de juros está alta. Então, quem tem dinheiro aplicado, rende mais. É a mesma coisa lá fora. Se você aplicar lá nos Estados Unidos, a taxa de juros alta, você vai render mais dinheiro. Então, quem tem aplicação em dólar aqui no Brasil, os investidores estrangeiros que têm dólar, eles tiram dólar daqui e botam lá nos Estados Unidos, porque está rendendo mais. Isso é uma lógica de mercado. Então, o que acontece? Quando sai divisas em dólar, o dólar aumenta, o real desvaloriza. É isso. E existe, não tem nada certo, mas existe aí uma perspectiva do FED, o Banco Central norte-americano aumentar a taxa de juros nos próximos meses, porque existe uma quebradeira de bancos lá nos Estados Unidos. É uma questão interna lá deles, enfim. Mas que afeta toda a economia global. E principalmente nossa economia que depende muito desses dólares. e que tudo está vinculado a dólar. Por isso que vocês precisam entender essa dinâmica. Eu estou falando de uma forma muito simples, muito rasa, que especialistas entendem que eu estou falando isso para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. E eu não preciso entrar em muitas nuances. Então, é isso. Sai dólar, o real desvaloriza, o dólar aumenta e tudo aumenta. O cafezinho, o pão e as motos e as peças. Tudo aumenta. E a Honda, como ela traz muita peça lá de fora, e muitos insumos são em dólar, ela precisa... Os insumos são os produtos que você monta a moto, os componentes da moto. Então, você precisa estar acompanhando o dólar. Só que a Honda Brasil, ela faz uma projeção desse dólar. E geralmente essa projeção eles fazem de 90 em 90 dias, de 6 em 6 meses. Depende muito de como está o mercado. E o mercado, ele está tenso. Imagine uma praia e você observa que o mar, ele se afasta de uma hora para a outra. E fica afastado por muito tempo. Isso quer dizer o quê? Um tsunami. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Muitos investidores, muitos especialistas em economia, eles estão aguardando entender se houve uma retração do mar, porque vai ter um tsunami ou porque aconteceu outra coisa. Geralmente é um tsunami. E esse tsunami pode ser essa crise. Pode ser. Então a Honda, ela pode ter aumentado o preço, já prevendo uma alta no dólar nos próximos meses, por causa do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, como eles simplesmente aumentaram, porque o brasileiro é idiota. Isso é 90% de chance de ser também pelo brasileiro ser idiota. E simplesmente eles aumentaram porque viram uma janela, um portão de oportunidade para poder aumentar. Eles entenderam que o brasileiro estava pagando em média 26 mil reais nessa moto. E eles viram, bom, se as concessionárias estão lucrando bem, colocando um ágio de 5, 6, 8 mil reais, então vamos colocar 2 mil reais também, porque a gente aumenta a nossa margem de lucro. E o brasileiro aceita. É assim, gente. Lei da oferta e da procura. É uma coisa muito básica. Então o que está acontecendo na Índia é que essa moto não está vendendo bem, porque ela tem muita competitividade. E o indiano, ele não é idiota como brasileiro. Não é mesmo. E ele não compra. Como ele vê motos mais baratas, mais interessantes, ele compra outra moto. Então a Honda está penando para vender essa B300F. O que a Honda Índia fez? Diminuir o preço. Aqui no Brasil dá para fazer? Claro que dá. É só não comprar. Comprar concorrência. Não quer comprar concorrência? Aplica o dinheiro. Não compra moto. Então sim, a Honda planejou isso. É tudo calculado. É tudo planejado. Eles fazem entrelaçamento das informações, a mescla de informações. Eles sabem tudo. Eles sabem absolutamente tudo que está rolando em cada concessionário. Quantas pessoas estão na fila? Quantos trouxas estão na fila? Quantas motos foram faturadas? Qual é o potencial produtivo da linha de produção da CB300F? Eles sabem absolutamente tudo. Então, tudo é calculado. A única coisa que eles não podem calcular, e eles não têm como, mas eles deduzem pela própria, pelo hábito de 50 anos de comedor de capim, aqui no Brasil, o BR, eles não conseguem prever é o desprezo do brasileiro, no caso, se ele começar a dar valor ao dinheiro dele. Se o brasileiro começar a desprezar essa moto, não aceitar pagar esse preço e simplesmente não comprar, não é boicote, tá? Não é boicote. Enquanto o brasileiro achar um preço justo nessa moto, que é o preço justo, Chico? É 24 mil no máximo. Não passar disso. No máximo. Achou um preço justo? Porque preço justo de moto é até difícil. Mas se o brasileiro se impõe não pagar no preço abusivo, eles não vão vender. E eles vão começar a se preocupar. E aí eles vão baixar o preço. Mas isso depende só do conjunto. Do brasileiro. Cada um fazer a sua parte. Eu já disse. Se eu conseguir mudar a cabeça de 10 pessoas para tirar o dinheiro do sinal e sair da fila da CB300F, e cada uma dessas 10 pessoas passar para mais 10, ou você que está assistindo passar para mais 10, a gente faz um belo rombo. Eu fazendo 10 pessoas desistir da CB300F. Não porque a moto é ruim. A moto é boa. Já disse. Assina embaixo. A moto é boa. Mas não vale o preço sendo praticado. E se eu conseguir 10 pessoas, você que está me assistindo, desistiu, saiu da fila, pegou seu dinheiro, aplicou, ou comprou a concorrência, eu já ganhei. Já fiz um rombo. Faz aí as contas. 22 mil reais vezes 10. E 6 vezes por semana eu estou aqui. 5, na realidade. De segunda a sexta. Aí você multiplica. Faz as continhas aí. E quantas vezes eu estou aqui por mês. E se cada um de vocês que está me assistindo botar para mais 10 pessoas não comprar e sair da fila, é um rombo. A gente consegue. Não é impossível. E aí, fazendo isso, a Honda vai começar a entender que aqui não tem idiota. Tem. Mas a gente vai mudar. E aí